Filma agora Nós estamos aqui na Lagoa Azul Centro Novo do Maranhão Fala lá para a galerinha do canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Eu vou tirar a garrafa no meio Vai tirar a garrafa no meio Se inscreve no canal Galerinha Se eu não tomar o teste mais Vem lá Aqui na escravo lá na casa Há um monte de bota A CIDADE NO BRASIL